A Operação Verde Brasil 2 de combate ao desmatamento e queimadas na Amazônia completa hoje três meses. A operação é coordenada pelo Ministério da Defesa e está entre as ações do Conselho Nacional da Amazônia, que é comandado pelo vice-presidente Hamilton Mourão. Nessa segunda-feira, Mourão reforçou as políticas de combate ao desmatamento e ações de prevenção da floresta num encontro com países ibero-americanos. E o Brasil tem com as Nações Unidas um compromisso de cumprir metas para o desenvolvimento sustentável. Os objetivos de desenvolvimento sustentável são 17 compromissos assumidos por 193 países, inclusive o Brasil, em 2015. O documento prevê ações até 2030 que busquem a melhoria da saúde e do bem-estar da população, com a redução da pobreza e medidas que garantam o desenvolvimento sustentável e o respeito ao meio ambiente e aos direitos humanos. O vice-presidente Hamilton Mourão participou do encontro para falar sobre as ações do Conselho da Amazônia. Mourão, que também preside o Conselho, destacou que o meio ambiente é uma prioridade para o país e que, por isso, em maio deste ano, lançou a Operação Verde Brasil 2 para combater o desmatamento e o garimpo ilegal na Amazônia. O objetivo de combater as ilegalidades, notadamente desmatamento e mineração. Além de impedir a destruição da vegetação, o poder público tem procurado punir com maior rigor os responsáveis por esses ilícitos. Além dessas ações, Mourão defendeu o desenvolvimento sustentável da Amazônia com investimentos em novas tecnologias, fiscalização e ocupação regular do solo na região. Será preciso avançar na política de regulamentação fundiária, ordenamento territorial, zoneamento econômico e ecológico, fiscalização ambiental, somados à melhoria do ambiente de negócios e ao investimento sustentável.